Fiz aulas de vela, tá ligado? Pra aprender a velejar Na Bahia de Guanabara Na Bahia de Guanabara, tá ligado? Tu fez aula de vela É, pra aquela série, né? Não foi pra aquela série? Não, 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 isso ainda tinha, sei lá, uns 13 anos Aliás, cara Vou te cortar aqui, tá? O Cazé, tu sabe disso, né? O Luiz tem uma série no YouTube, no YouTube do Esporte Interativo Antigo, né? De... Como é que era o nome daquele programa? O Luiz Desafio da Semana É, quando o Luiz praticava vários esportes olímpicos, moleque É um baita de um conteúdo É, vou pegar pra ver Não tem tudo, não achei mais Mas, enfim, a gente pode procurar Mas aí é o seguinte Agora acho que perdeu o time, né? Continua, cara Vai, porra Não É o seguinte, eu fui aprender a fazer vela Foi aprender a velejar, né? Não fazer vela, a velejar O que é isso da mão desse cara, gente? O que é isso? É uma luva Mas tá brilhando pra mim Tá bugado, tá bugado, tá botando de cor O que é que tá brilhando, gente? A luva do rapaz lá, ó É, tá bugado aí mesmo Cara, eu vou pedir no costado Pocada do Gil, mano Você tem jogo apoiado Você tem jogo apoiado Meu Deus Era por dentro Era por dentro Que eu quis esse passe E o Luiz vai tentando contar a história Vai ficando complicado Aí foi aprender a velejar Na Baía de Guanabara Moleque Aí tô lá com um professor meio louco lá Ensinando eu e meus irmãos E mais não sei quem A velejar o caralho Pra cá, pra cá E de repente a gente tá no barco Ele fala assim, ó Não venham pro lado esquerdo Não olham pra água O que é que todo mundo fez? Foi pro lado esquerdo Olhou pra água, né Tinha um Tubarão Um ser humano Que já tinha perecido Na água, mané Da Baía de Guanabara Bad vibe total Ele guarda a costeira Exatamente Bagulho bizarro Caralho, bad vibe total Nossa É fera Ai Eu vou ganhar, eu vou ganhar Ouvido O pau não tô ouvido E ganhar bola tu não quer, né Agora complicou lá Tem Lúcio 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 Na íntegra Caralho, os caras marcaram em cima Fui virar o jogo Não tinha nem opção Tinha que devolver no cone Pra fazer um dois aqui Calma Aí Tô na legal Tava na legalidade Agora não tô mais Porque eu já menti Pra dar jogada Sapato legal Referência Referência Toma, filha da puta Aí, ó Bota fazer essa merda Pô, se não for Falta o que que é falta? Canhota Falta mais Ai A canhota não existe Inexiste, canhota Inexiste Baixola Não foi nada Abitrade covarde, canalha Tô em Tóquio Eu tô em Tóquio A canhota inexiste no boneco Pode dar, pode dar Vai perder Vai ganhar, vai perder Vai ganhar Vai perder Perdeu Ah, achei que tu ia entrar, Beltinho Eu também Eu deveria ter feito isso, inclusive É Caralho Sapato legal Sapato legal Uh, encobriu a golaço Mexeu 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 com a minha cabeça Assim Alugou um triplex Em meu crânio Ai, foi o penal no baixo Deslocou Obrigado, Axel E aí Tamo junto, irmão Obrigado Bacana Tomei, tomei Tomei, tomei E quem refresca a cu de ganso Ai, caralho Isso foi incrível Beleza Quem refresca a cu de ganso É Lagoa Pô, tá me tirando do céu Pô, você é horrível, moleque Vai tomar no cu, porra Pelo amor de Deus, cara Porra Caralho Brasil Foi mal Exagerei Falou que o zagueiro dos caras chama Elie Freitas, é isso? Quem reparou isso? Uma homenagem a você, né? E aí, de pé, de pé, de outro Pedi Você é louco Você é maluco Completamente arriscado Os loucos também amam, tá? Não pedi essa bola também, não Pode dar o amarelo Os loucos românticos sempre vivem por último Ganhou a regata o Brasil, hein? Pra galera entender, isso não vale medalha, né? É pontuação, né? Deixa o Brasil perto da medalhace Caralho, gostei Beleza Beleza Ah Caralho Touch, touch, touch Eu não consegui Touch the ball Can't touch this Oh 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 Can't touch this Oh lá, bonito 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 isso, né? Lindo no livro E vai chegar Tu tocou pra mim, né? Eu toquei Porque o jogo tá na beta Olha isso, cara Olha isso, cara Pô, essa sequência foi muito cruel comigo, Casimiro Foi Agora eu vou até o final Vai, pode ir Jogo apoiado, jogo apoiado Hum, perdeu Ai, meu Deus do céu Todo mundo sabia que ia perder a bola pra americano, amigo E perdeu No que matou na coxa? Não Ei, meu zagueiro Aí você caniou e o cara foi muito ruim O cara foi muito burro agora, hein, amigo? Muito, mano O cara jogou um gol fora Eles tão ouvindo a gente, tá ligado, né? Isso aí ajuda porque eles vão A gente vai Vai tornando o jogo mais Psicológico Você vai falando, porra Não tem jeito Ah, esse nosso bote vai ganhar Se a gente ficar espizinhando Eles ficam na obrigação de ganhar Eles vão ficando irritados Foi mal Ah, foi mal Achei que ele ia fechar aqui Achei que tu ia meter um carrinhoso, Beltrão, agora Eu ia, eu ia Um frontal Eu tava prontinho Mas eu achei que eu ia pegar muito de lado Podia ser expulso Tá me chamando de âncora aqui no chat? Vai passar o quando você arrote, mano Tão me chamando? Porque eu tô âncora nesse jogo aí Me chamando Não, você não, porra Eu que tô âncora nesse jogo Errei tudo até agora Uma das âncoras mais belas de todo o mar Vou pedir aqui, hein Ah, eu quis dar de pôr A gente tem que ficar mais com a bola, mano A gente tem que ficar mais Tem razão Último jogo a gente... Ih Que isso, que bola não, mano Caralho Acho que era pro bote Era pro bote mesmo Bateu, guardou Ah Chutezinho Brincadeira Ele nem mexeu o goleiro pra caralho Eu achei que eu ia fazer gol Mesmo com ele mexendo Chutezinho Cherelete, mano Que isso O cara tava preparado pra te lenhar no carrinho Porque a demora desse bote do caralho Pra tocar a bola Não, não Acabou o jogo, Luiz Agora é só de 45 Que a gente só jogou Tô amando esse teu cu, rapaz Presta atenção TNP podia voltar com o Fanáticos O programa era muito foda Caralho, muito foda Mandaram aqui no Twitter No Twitter, não No meu chat Não, eu tô em teu chat Muito foda mesmo, cara O Fanáticos era muito maneiro Inclusive, eu um dia ia pegar pra ver aqui, mano A trajetória do Fanáticos É mais boa Eu já vi alguns momentos na minha live É maneiro, mano Conhecimento, mano É, e assim Eu já contei a história Que eu cheguei pros caras Falei assim Vocês querem sair na porrada? Então sai na porrada aqui agora E se meti o pé do estúdio Que momento, né? Você pode voltar já, Beltrão Tô aqui, pai Então você pode voltar também, Luiz Eu tava comendo a mendoezinha Porra, brincadeira, cara Tô aqui, pai Caralho, foi pegado Eu vou te falar uma parada na moral O Gozão jogava basquete pra caralho, tá? Quem jogava? O Gozão Ah, o Gozão O The Big Come Tipo assim Moleque, matava Papo de 12, 13 bolas de 3 em sequência Que isso, cara? Jogava muito mesmo Caralho, o carrinho do Alonso, hein? É o Junior Aí, eu vou te falar Os caras tão muito esporte Pegou essa bola, meteu no baixo Acabou o gol Quase, Beltrão Ah, foi longe Ai, confundi o cara com o juiz Desculpa, mano Achei que o juiz tava na minha frente O cara tava me marcando Mas era o contrário Meu Deus Nossa, graças a Deus Bonito, bonito Bonito, porra Bonito Obrigado, obrigado, Casimeiro Vamos O cara não quer te abraçar Nós somos time de segundo tempo, sabia? Nós somos time do ajuste Time do ajuste Caralho Tu tem vocabulário, tá? Gostou? Nós somos o time do ajuste Tem jeito E tudo começou com a pisada do baixo Essa pisada do baixo Pra passagem em velocidade Minha, o Beltrão Chega por trás E faz o apoio É vida real, tá ligado? Tem neurose É isso que eu faço na vida real Jogo apoiado Lama direitinho Isso, perfeito Pode dar É, eu quis que ela passasse de você Mas Deu certo Soltei o controle Psicopata Maluco Essa bola entra Também acabou o mundo Tudo começou Tudo, tudo, tudo Tudo começou Na nova aula Pô, cara O Escobar segue falando com a senhora Faz origami Trabalha na refeira Cara de primeira, né? Pera Não, mas o cara ia entrar na linha de passe Vai de primeira Bolaço Foi mal, Luiz Achei que tava marcado Tentei bater de chapa Foi lá no Budokão Foi lá no Budokão Ganhou? Nunca perdi Nunca Nunca perdi Marcinho Afeganistão Afeganistão Mandou essa pra André Reni ontem Achei na live com o André Reni Na Twitch Luiz Marcinho Afeganistão Afeganistão Eu não sei o que eu faço Da minha vida, cara Sério E tipo, geral Meio assim Aí eu me cagando de rir, né? Na Avenida É só Colômbia Tipo assim Teve uma Ai, perdeu o baixo Não, porque eu fui mal Tinha uma época que Que era mais moda, né? Tu cantar música assim Mesmo tu sendo um playboy otário Eu não Acho que é só a gente Foi ficando mais velho, Casera Ainda é moda no jovem Pô, mas eu não consigo Essa cultura da Desculpa Era no bot, sabia Luiz? Era mesmo Mas eu tocar no bot No bot antes de você Eu tô ficando maluco Essa bola aí O FIFA 21 Não permitiu que nenhum dos dois chegasse Essa louva dá uma agonia mesmo, mano Cara, eu tô muito incomodado Muito, muito Essas antigas, então O bagulho era mais proibidão Assim Porra, só o nome ser proibidão Já é absurdo, porra Cara, proibidão O nome do bagulho é proibidão, porra É muito bom mesmo esse conceito Ai Pô, cara Chegar, vai chegar Eu ia chegar carregando Fiquei com medo de Pior que foi misclick, mano Do rédio Ai Tá não, tá não Cara, porque esse moleque é ruim Não tá no gibi, mano Coitado Pode ganhar de 10 a 0 Mas puta que pariu, velho Pensando no time dele O clima no discórdia dos caras agora Tá uma merda, pô Ih, gol olímpico Caralho Ai, que goleiro de merda Se ele faz olímpico Eu ia morrer aqui Tá aparecendo um JP no meu time? Você entrou, hein? Ai Cara, essa bola é a mais linda que tem Porque essa jogada foi cunhada Pela gente Ninguém mais faz Não, não, não Eu lamentei porque eu já tinha apertado o triângulo Siga mais Meu Deus, eu achei que ele ia tocar na boca Cara Essa é pica, né? Comprei uma caixão De bombom Do serenatã De bombom E o Cesar Maia quebrou firma Cesar Maia quebrou firma Cesar Maia quebrou firma, pô Pelo amor de Deus Beleza Não foi falta, não Trampouro O Cesar Maia quebrou firma, pô Calma Aproximation Game Isso Aproximation Game Bota os bots pra jogar aqui Bot e joga, bot e joga Bot e joga Pelo alto, pô Era pelo chão, filha da puta Cafuringa Ah, era aqui na refera Chegou Meu Deus Puta, deixadinha Tu viu, meu tron? Mas meu parceiro era no belt mesmo Agora, eu te pergunto uma coisa aqui Do... E o Pastelão? Conhece a música do Pastelão? Marcelo é o caralho Enfia o Pastelão no cu Essa porra tá merda Esse copo de caju Abaixou o Pastelão Abaixa o Pastelão, tá ligado? Se tu pensar legal Aí tu fez uma Berdadega Vou pedir de novo Ih, Neymar Maravilhosa Mas que envolvência, né? Puta Casar correu pra comemorar, né? Que covardia Falei que a minha esquerda É nula, mano Tinha que ter dominado, mano Eu não sei porque Como é o boneco Ele chuta com a esquerda Dessa maneira, tá ligado? Mas Eu já deveria ter me acostumado Meu zagueiro Gol dos caras Valeu, valeu, valeu É gol dos caras Cara, uma dúvida O Canadá Ele é muito forte, não? No feminino? É forte É forte O Canadá tem mais estrutura Que o Brasil Aliás, qualquer país Isso aí é obrigação De qualquer país Mas o Canadá Eu acho que o Canadá Eu tenho uma história Eu acho que o Canadá Eu acho que o Canadá Eu tenho uma história Com o futebol feminino canadense Ah, não Cara, essa bola Não é um caseco Na verdade Eu tenho uma história Com o futebol feminino canadense Que é o seguinte Eu fui jogar a USA Cup Em 1996 96 ou 97 Olha como esse moleque É muito ruim Puta que me pariu, cara Simplesmente É o Silas, né? Silas simplesmente Exatamente, cara Em 96 ou 97 Como é bom ser adolescente Ou época boa Em 96 ou 97, cara Muito tempo atrás E... Moleque, aí tipo assim Já tinha... Aí você tá me tirando sério Agora vai achar que vai dar o chapéu imenso Eu sou assim, sou otarão Valeu Conta a história, cara Peraí que agora eu tô querendo recuperar Mas você não vai roubar a bola do robô Vocês estão se iludindo à toa Aí, cara Eu... Moleque, tipo assim Lá nesse torneio Nessa USA Cup Não tinha nenhum time feminino do Brasil Nessa época Que eu fui Não, mas peraí Mas isso foi onde? Nos Estados Unidos Em Minnesota Vou jogar o torneio lá E você tinha quantos anos? Eu tinha 97 Então... Foi... Doze... Onze... Noventa e set Eu tinha nove anos Mas não foi noventa e set Então, porque eu tinha onze Então, deve ter sido noventa e nove Não Deve ter sido noventa e nove Moleque É tipo assim A gente ficou alojado No alojamento da Universidade de Minnesota Caralho, bagulho, moleque Torneio gigante Estruturado Não, bagulho inacreditável, moleque A gente foi vice-campeão nessa porra lá Roubado pro time do Michael Jackson Mas tudo bem Moleque O... O time do Michael Jackson Tinha... Não, sacanagem não Do Canadá Tinha... Acho que assim Eram uns quinze times feminino Tá ligado? Pô, isso em noventa e set Isso é menina de doze É bagulho bizarro, pô Tipo assim Isso é... Valeu